Frase da semana de sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Estou persuadido de que a forma de governo monárquica traz consigo uma influência altamente positiva sobre o andamento dos negócios públicos, quer sejam eles políticos, econômicos ou sociais. E você, concorda com Dom Luís? Deixe aí seu comentário e participe do canal Monarquia Livre nas redes sociais Odisse, Youtube, Facebook, Dailymotion, Quai, Instagram, Twitter, entre outras plataformas. Deixe aí seu comentário.